Boa, meu filho, tudo bom? Oi, pai, o que o senhor tá fazendo aqui? É que eu fiquei desempregado, meu filho, e eu tô sem dinheiro pra pagar o aluguel ao lado da casinha que eu tô morando. Queria saber se não podes me dar uma ajudinha, deixar eu ficar uns dias na casa da tua? Ó, pai, dá até pra ficar uns dias, só não dá pra ficar muito. Ah, pode ser, filho, é só um pouquinho pra ajudar o pai. Tá, entrei então. Ô, meu filho, mas me conta por que eu não fosse mais visitar lá em casa? Ah, pai, sabe, né? Sabe como é que é? Correria aí, trabalhando bastante, não deu pra ir. É, poxa, meu filho, depois que tua mãe se foi, eu fiquei muito triste lá, porque ninguém mais foi me visitar, me abandonaram, todo mundo me abandonou. Ah, o pai tem que aprender a se virar sozinho, né, pai? Não é assim. Não é, mas a situação tá bem difícil mesmo. Filhinho, não tem nenhum cafezinho pro pai, nada aí, pra você vir pro pai? Olha, pai, eu não fiz café, tá? Vou ver se tem alguma coisa de ontem ali na garrafa ainda. Já volto aí. Ah, não tem café, eu também não vou fazer café pro velho. Mas também ele me inventa de vir aqui logo hoje, no dia da janta, com meus amigos. Só pra fazer eu passar vergonha mesmo. Ô, moça, tudo bem? Quem é tu? Ô, eu sou seu avô, seu pai nunca falou de mim? Não, ele nunca falou. Ele falou que ele era adotado? É, não é porque o seu pai, ele sente vergonha de mim, ele não gosta muito de falar de mim. Ô, Isabela, minha filha, anda, vamos se arrumar que a gente tem que receber nossos amigos, não tá nem pronto ainda. Ô, pai, você nunca falou que eu tinha uma avó. Não, mas não é desse avô que a gente tá falando. Ana, vem aí, Ana, minha filha. Olha, Isabela, que eu converso contigo. Não é pra te ficar falando pros outros, é só entre a gente, tá? Ô, meu filho, eu vi que tu vai fazer uma jantinha, um churrasquinho, se tu quiser o pai assa pra você. Não, pai, sabe o que é? É que a janta é um negócio meio particular, sabe? Até ia conversar com o senhor. Vem cá, levanta comigo aqui, deixa eu te mostrar o negócio. Enquanto a gente tá jantando, eu vou pegar, eu vou separar um lugar pro senhor ali fora, tá? É, meu filho. Pra eu ficar ali quietinho. Mas o meu filho tá um ventaninha, não é hoje, tá tão frio. É, pai, mas ele é só uma garoazinha, vou, né? O pai é um homem forte, né? Porque ele não é nada. Só que o senhor só entra pra dentro de casa a hora que eu chamar, tá? Não entra, espera todo mundo sair, os convidados saírem, e depois o senhor volta, tá bom? Vem cá, eu vou te acompanhar aqui, vem cá. Não posso vir antes? Não, não, antes não, pai. Só quando eu te chamar. Aqui, pai, ó. Pode ficar sentado aqui nesse banquinho aqui, ó. Esse banquinho aqui é muito confortável, tá? O melhor que tem pro senhor ficar aí, tranquilo. Mas esse banco aqui... Minha filha, faz o seguinte, vai subindo lá, tá? Vê se tua mãe tá precisando de alguma ajuda, alguma coisa, e tá muito frio pra te ficar aqui embaixo, tá? Sobe lá e daqui a pouco eu já tô indo. Meu filho, mas aqui se a chuva engrossar, vai molhar todinho, meu filho. Mas o pai é forte, né, pai? O pai não vai ficar gripado por causa de uma chuvinha dessa? Ele tem um monte de mosquita aqui, você vai me deixar há muito tempo aqui? Não, não, o senhor vai ficar aí, vai ficar tranquilo. E como eu te falei, tá? Só sobe, quando eu te... Eu vou descer aqui, vou te avisar, daí o senhor sobe. Antes disso, não vai lá, tá? Tá bom. Ó, amor, olha só, o pessoal já tá chegando, já tá quase tudo pronto. É, já tão vindo, a gente já vai subir lá então. E quem é esse moço? Ele vai também na nossa festa? Esse aqui é o seu Leopoldo, um grande amigo meu, tá? De anos. Ele até é como se fosse da família, tá? Mas ele tem uns compromissos, ele tava de passagem aí pela cidade, ele só vai ficar um pouquinho aqui e já tá indo embora. Ah, é, mas... É uma pena, né? Mas ele vai vir outro dia pra jantar com nós aí, tá? Mas hoje não dá, porque tem uma pena, né? Ele tem esses compromissos. Pois é, mas o senhor, outra hora, se o senhor quiser vir, o senhor vai ser bem-vindo, viu? Porque tem carne e paladimento lá. É, não, mas hoje não dá, né, seu Leopoldo? Que pena, eu vou subindo lá, tá? Mas outra hora a gente conversa. Vamos lá, bobando. Tchau, prazer em conhecer o senhor. Amor, olha só, tá pensando aqui. Assim, ó, a festa foi boa, só que eu queria num lugar mais aconchegante. Eu acho que se a gente fizesse aqui em casa, seria melhor. Mas assim, tem que dar uma reforma. Eu também acho, eu tava pensando nisso, a gente comprar uma televisão maior, né, e comprar aquela mesa de jogos pra gente jogar baralho, né, e aí você poder brincar também, né, minha filha? Pai, não esquece do banco? O banco? Que banco, Isabela? Pra quando eu trazer meus amigos aqui, te deixar sentado ali, porque tu já vai tá mais velha, eu vou ter vergonha de ti, né? Igual o que você fez com teu pai. Honre seu pai e sua mãe. Você é uma dádiva divina. Você acha correto o que o meu filho fez? Deixou eu aqui abandonado no banquinho? Deixe aí nos comentários.